O cara que você está procurando também ali, é o Brian F. Miller. Seco, aqui, esses sujos de terra. Já o Portini, vem sempre Portini em secos, e não neste país. E no rótulo, são muito, muito saborosos. Eu vou comprar, só vim chamar o meu parceiro. Não sepe secos. Ô, Beck! Você está bem? Chega aí. Tem sorte de entrar, essa festa é exclusiva, tá ligado? Demorou, hein? Espere uma hora e meia. O que está bebendo? Jaguar, Master e Cristal. Entra aí. O que ele tem? Ótimo. Segurança? Divirta-se. Não, mas a gente tem um probleminha. Ah, sim. Olha lá o teu problema. Qual o seu problema? Aquele cara ali é Jaleel Johnson. Acho que é zagueiro esquerdo, sei lá. Jamal Johnson. Ele é na queja dele nos últimos 20 anos. Talvez o melhor. Jaleel Johnson. É o melhor jogador de defesa que o Notre Dame. Ele morreu duas mil jardas ano passado. Só time esco. O cara à esquerda dele é Corbui Jackson. O cara é Fernando Lewis. Back central, profissionais há cinco anos. O cara é de choque, mas mais forte. Joga parecido com o Brininho. Chelsea. E David, moleque. Fora, Beck. Eu não gosto de futebol. Os outros dois caras são Jimmy Corr. O negócio está aí, Otário. Um do SC e o outro é do... Joga como o Brett Frey. Pessoal, o cara que você está procurando também ali é o Brian F. Miller. E aposta como o Pete Groves. Que nome eu assino aqui? Qual o seu... B.S.K. E aí, tudo bem? É Beck. Beck. Valeu? De nada. Valeu. Cala. O que você está pegando? Toma para você. Divirta-se, tá? Oi, Celso. Eu sei o que eu fiz. Você fez umas apostas com um camarada meu. Há uns dois... O que é isso, meu irmão? É, há alguns meses. Está bebido aí. Tudo bem, Jimmy? E aí? Estou pegando. Dois ou três meses. E está pegando, né? Nada, nada. Aproveita essa de apostas. Olha, eu não quis humilhar você. Eu fico até sem jeito. Apostas? Vem o meu humilhar na frente dos meus amigos por causa disso. Ah, eu sei como é, meu irmão. Olha só. Fica. Eu sou seu fan, mas é 50 mil dólares. Quem sabe você não esquece. Eu digo que eu falo com ele na segunda. E para não mandar mais ninguém atrás de um minuto para começar. Agora, ele faz um grande favor. Diz para o seu amigo, combinado? Amém? O Brian. É, eu preciso de uma gata. É, é. Eu preciso do anel. Garantia sua. O quê? Desculpa. Você está... Não. Discretamente, você quer o anel. Eu vou dar... Passa para mim por debaixo da mesa, discretamente, eu garanto. É isso que eu penso de você. Agora, cai fora daqui. Vou ele para você. Quer uma bebida também? Obrigado. Leve ele daqui. Você ouviu. Vai. Cai fora. Aí. Tá legal. Levante. Vai. Quem foi? É isso aí, bumbum. Fora. Cai fora daqui. E aí, tranquilo? Isso queima. Alô? Oi, sou eu. Ele está aí? Olha, ele está... Linha de ataque. Toda a linha de ataque está aqui com ele. Aqui. Mas temos um problema. Ele está com toda a... Deixa eu fazer outra noite, tá legal? Eu quero hoje. Dê o seu jeito. Não me interessa. Dá um jeito de pegar o anel. Não me interessa. Para que time você torce? Eu quero o anel. Eles podem ganhar o campeonato este ano. Eu não queria machucar eles. Eu não... Tá legal, Billy. Eu prefiro a B. Opção errada. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Para que tanta violência, meu irmão? Devia ter escolhido a opção A. Bem-vindo a... Dito em resgates. Altura 1,92m, 100kg. A selva. A selva. Dito em resgates. A selva. Ah, desculpa. Está tudo bem, amigo? Obrigado, amigo. Você sabe que eu tenho planos, você tem que parar de me dar só... Subcapitalização, foi por isso. Eu só acho que eu soube que 80% deles faliram esse ano. Sabe por quê? Que você não... Billy, eu quero sair fora, quero uma vida nova e quero meu dinheiro. E quero agora. Agora? Agora? Tá bom. Mais um serviço e eu limpo... Um serviço e você abre seu restaurante. Limpo sua ficha. E você... Abre. Vai, abre isso aí. Essa foto é de... Desenvolvido. Desenvolvido. Só que até hoje... A única... Travis Alfred Walker... Largou a faculdade para caçar... Meu filho. Ele é do meu terceiro casamento. Coisa que ele... Sobre caçar, foi encrenca. Disse Walter? Uns dois meses. É... Uma cidade mineradora chamada... Acho que durou uns três minutos. Essa foto foi tirada... Por esse dinheiro, por que você mesmo não chama ele de volta? O garoto dourado, no meio da Amazônia. Quanto paga? Duzentos e cinquenta. Você não confia em mim. Sequestro vai ajudar. Isso foi ironia. Não vem com essa pra cima de mim. Entendeu? Então vai debochar lá com as suas negras, não? Desculpe, Billy. O que ele fez? Pedir desculpa é saudável. Nem preciso dizer o que acontece quando alguém faz isso. Ah, mexeu com gente errada. Só que se eu não o trouxer de volta para uma conversa... Isso não é? Aí eu comprei alguns perdões. Eu quero que traga meu filho de volta. Faça ele. Você sabe que eu não vou conseguir segurar essa onda sozinho. Um homem livre. Dono de restaurante. E passar por aquela porta. E sai dessa casa como... Não... 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 É fita adesiva. Ele está pegando uma bola, cara. Esquenta, amigão. Fé em Deus e ele põe no ... Olha só. Não vai dar para aterrissar. O que há na pista? Por que não vai dar? Olha só pra pista, tem um revanho lá. Tem! Tem vaca! Olha lá! Na pista! Vai embora! Tomou um susto dentro! Vamos lá! Passa porra! Vai na frente! Péssima dana! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo! Não disse pra você não deixar as vagas na pista? Caramba! Deu bem, pode descer! Posso! Só tem esse caminho! É um maior trabalhão pra te plantar. Aquilo lá é a salva, meu irmão. Se quiser continuar vivo. Como assim? Parejeira, cada formigão. E se não der em casa de você. Tá cheio de sucuri lá dentro. Sapos venenosos, mosca, mesmo que eu disse. Pra eles, o Cornelius Hatcher construiu o DT dos Rebeldes. O quê? É, Rebelde. Foi Subilônia. Uma Babilônia no paraíso. Como é que é? Essa mina é o mais próximo que um homem pode. Quando chegar dos portões do inferno, o coração ainda bateu. Isso aqui não é nenhum piquenique, não. Ô, gente boa, fica fora da selva, combinado? Inferno Dourado. Inferno Dourado. A CIDADE NO BRASIL 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 CLOSECUTO Em vez de chegar todo, todo uma agente para que estas no algumas videos e no loucอะ é o sentido de redwood A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O menu você pode ganhar muito dinheiro em casa isto vai o que quer com o garoto eu vou levá-lo para eu preciso do jeito custar 10 mil dólares te dou mil dólares vai com calma ele te dou mil dólares e deixa o motor ligado pode fazer isso quero que leve a minha bolsa para o avião o mil dólares é isso aí dá seu jeito eu volto logo em é a clara e é americano sou de um lugar que tem garçonete de onde eu quero que o tolo que Sabe como chamam? Nos Estados Unidos, essas nozes brasileiras custam... Essas caíram da árvore lá nos fundos. Trinta dólares o quilo. Então chamam de quê? Ué, a gente chama de... E por aqui a gente não chama de brasileiras. Tá bom. Mas o que traz você a... Só a nós mesmo? Eu procuro por um homem. A Amazônia, fora a comida e a bebida, claro. Cabelos castanhos, vinte e poucos anos. Qual é o tipo dele? O nome dele é Travis Walker, com a maior cara de alucinado. Eu conheço você. Veste uma camisa azul e jeans. No momento ele está ajudado, Sr. Beck. Quero que faça uma escolha pra mim. Meu nome é Beck. Em que posso... Qual a opção A? Na opção A, você e eu saímos da escolha. Opção A ou opção B? De pouso. De lá começamos nossa longa viagem de volta. Los Angeles. Que numa boa. Entramos no meu jipe e vamos até a pista. E nem problemas. Não apera sangue nem ossos partidos. O seu pai. Por que em Los Angeles? E é a opção B? Ela é o contrário da A. Eu não escolheria ela. Eu fico com a O. Mas a O. Não existe a opção C. De opção C. Travers. Tem certeza? É... Quer dizer? Uhum. Tem sempre a opção C. Z. Ô, bonitão. Ai! Ai! Pra que é isso? Cala a boca! Ai! Como eu disse, não há opção C. Sr. Beck. Eu vou te apresentar. Houve uma mudança no roteiro. Dá uma cerveja? Sr. Hatcher. Uma reviravolta surpresa, por assim dizer. Eu paguei você. Eu estava indo falar com o senhor quando o garoto fica. Parece que o jovem Sr. Walker... É, ainda bem que eu fiquei com os dedos cruzados o tempo todo. Ainda bem que eu fiquei com os dedos cruzados. Localizou na minha floresta. Pessoa em um artefato de algum valor, como ele o... Sim, eu vou precisar que ele me leve até lá. Tá legal, vamos andando. Achou ou não achou, idiota? Que papo é esse de idiota? Não me chama de panaca, o seu panaca. Achou ou não achou, idiota? Que papo é esse de idiota? Achou ou não achou? Ok. As coisas. Não quero dar problemas. Então saia e não volte nunca mais. Contribuição para o seu seguro saúde. E os 10 mil? Deduza do imposto de renda. Uma saúde ótima. Ah, é? Anda, todo respeito, Sr. Hatcher. Estou com a... Enche o saco. Para de... Não, 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 não. Machão. Vai matar todos nós, Sr. Beck. Eu tenho... Não é assim que se faz negócio. Eu tenho negociar. Deve ter ficado com a Ana. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?